A Escola Gabriel é uma escola centenária e foi a primeira escola de ensino médio, ou de ensino fundamental e médio a funcionar na Ilha Bela. E a mudança de prédio se deu em função da localização. São salas que comportam uma quantidade boa de alunos, também temos salas para sala de vídeo, um refeitório grande, a quadra também bem adequada. Então é um prédio que foi muito bem aceito pelos alunos, os alunos gostaram, acharam bonito. Espaço muito bom, o espaço físico é maior, as salas são bem arejadas. Além de ser uma escola ampla, vai ter mais oportunidade para os alunos. E o município está de parabéns. Mas investir na criança é fazer com que o futuro do Brasil seja melhor.